Pessoal, eu na obra com vocês, vou mostrar um vídeo bem legal pra vocês, como vocês economizar, economizar muito dinheiro, beleza? Uma técnica bem simples, a gente vai usar essa parafusadeira velha e aqui o cabo de solda, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Vamos lá. Primeiramente, vamos sucatear a parafusadeira, o que seja que tem esse mandril aqui ó, engate rápido, ó, tá vendo? Não é aquele com chavinha, vamos utilizar ele, ó, cortei esse eixo aqui que era de um a outro, que é semelhante a mesma rosca, para poder utilizar. Agora eu vou lá na morsa fazer um acabamento, para poder dar o acabamento final da ferramenta, tá? Daquele eixo que tava da, do mandril da furadeira, vamos voltar a colocar ele aqui no lugar. rosqueou, aí, tá pronto. Você vai ver a diferença da economia tradicional da máquina. Vou derreter um eletrodo, para você ver. O eletrodo, ele geralmente fica nesse acabamento, a pessoa já joga ele fora, que dá muito aquecimento no alicate, derrete esses bicos aqui ó, tá vendo? Então, essa ferramenta aqui, não vai ter problema de, e o meio de mais fácil de tirar ainda o eletrodo, que você vai ver, eu vou colocar nela, tá? Coloquei já o pino que era do eixo da furadeira, fez aquele detalhezinho, tá pronto a ferramenta para você economizar eletrodo, ó. Olha aí pessoal, e agora diz, qual que é o próximo passe para economizar? Qual que é a diferença desse bico, para o bico tradicional da máquina? Sim, esse bico aqui, quando chega nesse limite aqui ó, ele começa a dar aquecimento, começa a derreter os bicos, e aí você já tem que jogar fora esse tamanho de bituca. você vai ver, na reta final, com essa ferramenta aqui, o desempenho ó, o mesmo circuito, você arrochou, você vai no limite zero, de derreter o eletrodo. Hummm. Vamos derreter? Vamos. Aí ó, vamos derreter esse eletrodo agora. Apoio aí, Marluvas. Olha aí pessoal. O E doeu na obra. O E doeu na obra, olha ali, o eletrodo soltar para ver o que que sobrou. Acima do E. Olha aí, só, isso aqui é só a ponta da vareta ó, é só a ponta da vareta, não sobra nada. Gostou da dica? Ajuda nós aí, e compartilha. Como você não perder nem nada do eletrodo, olha aí. Beleza? Gostou? Ajuda nós, compartilha e se inscreve.